O tema que vamos abordar hoje é um tema muito buscado no mundo inteiro. Muitas pessoas me procuram porque querem encontrar o propósito de vida ou a missão de vida, como alguns falam. Muitas pessoas perdem dias, perdem meses em busca do propósito de vida. Se estressam dia e noite tentando encontrar o que eles estão fazendo aqui. Você nasceu para ser feliz, você nasceu da luz, você é luz, você quis vir para cá para ter experiências como um ser humano. Você não é um ser humano, você está humano e você quer vivenciar todas as coisas aqui, todas as maravilhas. Então você nasceu para ser feliz. Você está aqui para aprender a lidar com as emoções. Você está aqui para vivenciar todas as coisas que esse mundo tem para oferecer. Para trocar essa energia com todas as pessoas ao seu redor. Você está aqui para amar, para ser amado, para aprender a perdoar. O seu propósito de vida é ser feliz. Esse é o seu propósito de vida. Não existe uma missão. Não há nada que você tenha que pagar. Não há nada que você tenha que terminar nessa terra. Para com essas crenças. Isso tudo faz parte de religiões. São crenças que estão vindo simplesmente para te bloquear, para te deixar estancado no lugar. Para tirar sua paz. Seja um espírito livre. Liberdade não tem nada a ver com missão. Liberdade não tem nada a ver com pagar algo. Liberdade não tem nada a ver com karma. Liberdade não tem nada a ver com dessa vez eu nasci para sofrer. Dessa vez eu nasci para pagar alguma coisa. Esqueça isso. Seja livre. Tenha o espírito livre. Não se apegue a nada. Se apegue ao amor. Se apegue a gratidão. Isso é liberdade. E você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser a pessoa mais feliz no seu mundo. Eu sempre brinco aqui em casa. Eu falo sempre. Nossa, se tivesse que cumprir missão, né? Para morrer. A minha missão já está cumprida faz tempo. Já era para eu estar morta faz tempo. Porque eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu já alcancei tudo o que eu quis alcançar na minha vida. E isso é viver o propósito de vida. É você fazer as coisas que você gosta. É você trabalhar naquilo que você ama. É você ajudar as pessoas porque não tem felicidade maior do que aquela em saber que você está ajudando o próximo. Nada nesse mundo que você fizer nada, nada, vai te fazer mais feliz do que você ajudar o próximo. E esse é o seu propósito de vida. Nós estamos aqui para ser feliz. Nós estamos aqui para ver o outro feliz também. Nós estamos aqui para dar o nosso conhecimento. Tem pessoas que vieram e elas são totalmente conscientes de onde elas vieram. Elas não se esquecem de onde elas vêm. Então o propósito delas é muito forte. Elas querem ajudar a repassar conhecimento. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele foi a pessoa que nunca esqueceu de onde ele veio. Ele foi a pessoa mais consciente desse mundo. Ele foi a pessoa que quis nos mostrar como que é o lugar de onde a gente vem. Ele queria que nós relembrássemos e que nós tivéssemos a certeza para onde nós vamos. E essa consciência você também pode ter. Porque essa consciência está dentro de você. Você simplesmente se esqueceu de onde você vem. Você simplesmente se esqueceu quem você é. Você simplesmente se esqueceu para onde você vai voltar. Porque isso aqui que nós vivemos é simplesmente um curto prazo. Isso aqui tem um começo e tem um fim. Mas você é eterno. Você veio da eternidade. Você vai voltar para a eternidade. E você não veio aqui cumprir nenhuma missão. Você veio simplesmente viver essas maravilhas. Você veio aprender a lidar com as emoções. Você veio aqui para dar, distribuir aquilo que você tem para dar. E receber tudo que você tem que receber. Então esquece esse negócio de missão de vida. Tira isso da sua cabeça. Não deixa isso tirar sua paz. O seu propósito de vida é ser feliz. Agora a única coisa que você precisa entender. É que você só vai ser feliz e completo. Se você viver o seu propósito de vida. Seu propósito de vida é somente fazer coisas que te agradem. É somente fazer coisas que te façam feliz. É somente fazer coisas que você sabe que vai te ajudar. Sendo feliz. Isso vai te ajudar muito a crescer. E isso vai ajudar o próximo também. Porque se você for feliz. Você vai ajudar quem está ao seu redor. Você vai vibrar tanta felicidade. Que você vai fazer os outros ficarem felizes também. Quando você aprender a emanar esse amor que você tem dentro de você. As pessoas vão ser afetadas por esse amor. E não tem como você fazer outras pessoas ficarem felizes. Sentirem amor. Se você não está feliz com o que você está fazendo. Então o seu propósito de vida é ser feliz. O que te faz feliz nessa vida? A vida é muito fácil. E a vida flui quando você flui. E não tem como você fluir se você não encontrar o seu propósito de vida. Não tem como você fluir se você não estiver fazendo aquilo que você gosta. E não tem como você fluir se você não estiver ajudando o próximo. Propósito de vida tem que ser uma coisa muito divertida para você. Propósito de vida é algo que te faça muito feliz. E propósito de vida é um trabalho como se fosse um hobby para você. Mas esse hobby é tão legal. Ele é tão bom que vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então não importa o que você faça. Viva o seu propósito de vida já. Não espere até você alcançar algo. Não espere até uma situação mudar. Viva o seu propósito de vida já. Isso é o que vai fazer a sua vida fluir. Isso é o que vai fazer você ficar feliz. E felicidade é uma frequência alta. Se você estiver sempre na frequência da felicidade. Você vai estar num nível onde você vai poder cocriar todas as coisas que você quer.